Acadêmicos do curso de veterinária da UNIR participaram na manhã desta sexta-feira de um curso de capacitação nas dependências do centro de zoonose do município de Rolim de Moura para auxiliar na vacinação antirrábica que acontecerá amanhã, dia 31, no município. Hoje o médico veterinário Alex está passando um treinamento para a gente estar capacitando os acadêmicos que já passaram por uma prévia seleção, a empresa Júnior Univet, que nós fizemos uma seleção, fizemos a vacinação dos acadêmicos para eles estarem imunizados para participar da campanha de vacina e hoje nós estamos participando desse treinamento para auxiliar a prefeitura e dar o apoio com a parceria do centro de zoonose para estar também fornecendo a prática para os alunos da UNIR. Ele está passando todas as informações sobre a contenção, como nós devemos agir diante dos animais, dos proprietários, levando sempre em consideração que quem tem que fazer a contenção é os proprietários. Nós estamos apenas para auxiliar e fazer a vacinação. Eu gostaria de agradecer em nome da UNIR, da empresa Júnior Univet, na Universidade Veterinária, e convidar toda a população para estar amanhã vacinando seus animais.